Bem-vindo a Comprove! Continuaremos neste vídeo nossa apresentação da plataforma CTC e seus softwares. Abordaremos aqui especificamente o software manual. Caso este seja o seu primeiro vídeo desta série de apresentação que estamos fazendo, recomendamos fortemente que você veja o vídeo anterior a este, onde explicamos alguns recursos essenciais para o uso de todos os softwares da Comprove. Acesse-o clicando no balão que está aparecendo aqui em cima. Bom, com isto em mente, vamos iniciar. Primeiramente, dentro da plataforma CTC, vamos abrir o software manual. Aqui na tela inicial do software, podemos ver que este é composto de basicamente cinco grandes áreas. A barra de ferramentas, a área de geração, a área de monitoramento, a área dos cronômetros e a área de ajustes e análise. Vamos então explorar cada uma delas. Iniciando pela barra de ferramentas, esta pode ser dividida em quatro abas. Arquivo, Início, Exibir e Opções Software. Dentro da aba Arquivo, podemos ver que são disponibilizadas opções básicas de software. Abrir, Salvar, Opções, entre outras. Já dentro da aba Início, existem diversos recursos muito importantes e estes precisam de uma atenção especial. Portanto, trataremos deles em breve. A aba Exibir nos disponibiliza diversos recursos para a organização das abas e áreas da interface do software. Vale mencionar que toda vez que uma aba é fechada sem querer ou se deseja retomar a disposição original das telas, devemos optar pelo recurso Restaurar Layout. A aba Opções Software traz alguns detalhes de uso do software. Nesta área, um ponto interessante são as opções de modo de aquisição. Modo de aquisição padrão, priorizar entradas analógicas para aquisição e habilitar entradas especiais ou aferição de transdutores para aquisição. No caso para aquisição de sinais a partir das binárias de entrada, recurso este disponível nos equipamentos CE6710 e CE7012, é preciso alterar o modo de aquisição para priorizar entradas analógicas para aquisição. Por outro lado, caso se deseje fazer aquisição a partir das entradas especiais para aferição de transdutores, é preciso habilitar a opção Habilitar Entradas Especiais ou Aferição de Transdutores para aquisição. Retomando a aba Início, temos sete sessões, Hardware, Resultados, Geração, Opções, Relatório, Units e Layout. Na seção Hardware, podemos acessar recursos de configuração de hardwares específicos, como Associação de Canais Físicos, Sincronismo via GPS, Comprove, Sinal e RIG ou PPS e I3E1588, Conexão do Hardware e Envio de Recebimento de Mensagens Guzi e Sampled Value. Já na aba Ao Lado, Resultados, podemos salvar testes com ajustes específicos e pontos testados e iniciar uma nova configuração para teste de novos pontos. Deste modo, diversas abordagens de testes podem ser feitas no mesmo arquivo. Na seção Geração, podemos iniciar e parar a geração. Na sequência, temos a seção Opções. Aqui, além da janela Ajustes, onde podemos fazer todo o descritivo acerca do teste que está sendo realizado, nesta podemos também acessar algumas abas que estão dispostas neste setor logo abaixo. Aqui na seção de Relatório, podemos gerar o relatório após armazenamento de pontos de um teste. Em Unids, podemos ditar algumas preferências de unidades dos ajustes e parâmetros. Por fim, na seção Layout, temos os mesmos recursos apresentados na aba Exibir, sendo que vale destacar o botão Recriar Gráficos e Restaurar Layout, onde o primeiro tem o papel de recriar todas as formas de onda dos sinais habilitados na aba Formas de Onda desta área abaixo. Nas abas Pré-Falta e Falta, podemos definir todas as condições dos canais de geração, Saídas Analógicas DC ou Especiais, Saídas Binárias e Saídas Guse ao se iniciar o teste ou geração. A Pré-Falta, diferente da Falta, requer ativação, visto que esta nem sempre é necessária. Além disso, é importante também definir um tempo de geração desta condição conforme desejado. Nas abas referentes aos nós, determinamos as tensões e ou correntes, indicando o módulo e ângulo. Um artifício interessante é definir uma condição fixa para os canais que compõem um circuito trifásico. Por exemplo, clique com o botão direito em cima do canal VA e na opção Tensões, selecione Trifásico Equilibrado Rotação Nominal. Agora, temos um circuito trifásico ABC, que pode ser controlado apenas pelo ajuste do módulo e ângulo da fase A. Ainda dentro do nó de geração, podemos fazer não só uma geração direta, mas também diversas outras configurações, conforme podemos ver nesta lista de seleção. Aqui dentro da Pré-Falta, vale destacar também o recurso Tempo e Avanço. Podemos definir aqui como deve ser feito o disparo da geração no software manual. Agora, se acessarmos a aba Falta, podemos notar que os campos são semelhantes. A aba Monitoramento é bem simples. Basicamente aqui, podemos ver em tempo real o que está sendo gerado nos canais de tensão e corrente. Basta expandirmos os nós de geração aqui presentes. Agora, vamos explorar a área Cronômetros. Aqui serão configuradas as binárias de entrada da mala de testes, que receberão os sinais do relé para a parada da geração e, consequentemente, da contagem do tempo. Portanto, no campo Interparada de cada cronômetro, selecione a respectiva binária de entrada ou Mensagem Guzi. Dentre os outros recursos desta área, vale mencionar a fixação de um tempo de geração, definindo horas, minutos e segundos a serem gerados caso nenhuma interface de parada seja monitorada ou esta não apresente nenhum sinal. Por fim, na parte inferior, podemos notar os campos para incrementação ou decrementação manual do módulo ou ângulo de um canal de geração, de acordo com o passo ajustado. Aqui, basta selecionarmos o nó que contém o canal de geração, o canal em si e definir o valor a ser incrementado ou decrementado. Feito isto, e iniciada a geração, basta clicarmos em uma das setas aqui disponíveis, sendo que a seta para cima representa uma incrementação do valor e a seta para baixo representa uma decrementação. Nossa última grande área apresenta diversas abas, iniciando no monitoramento virtual dos canais lógicos e analógicos especiais e passando por formas de onda da geração e sinais lógicos, acumulações da medição analógica, vazores da geração e medição, harmônicas da geração e medição, ajustes do teste de proteção, critérios de avaliação de testes, definição de timestamp e o tempo de transferência de mensagens GUZ e relatório de erros para mensagens Sampled Value. Todas as abas aqui têm sua importância, no entanto, vale dar uma maior ênfase na aba proteção, visto que esta é responsável por todo o ajuste do teste da função de proteção. Portanto, acessando a aba proteção, nota-se que existem diversas abas e sub-abas nesta sessão. Sobrecorrente, subcorrente, sobretensão, subtensão, diferencial, restrição harmônico, direcional de sobrecorrente, direcional de potência, direcional de impedância e frequência. Cada aba ou sub-aba nos direciona, portanto, para a realização de um teste específico. Por exemplo, na sub-aba sobrecorrente da aba direcional, podemos replicar os ajustes da função direcional de sobrecorrente, que será testada em um relé. Assim como nas outras abas ou sub-abas dos outros testes disponíveis, podemos ver que os campos disponíveis para preenchimento e seleção estão totalmente alinhados às nomenclaturas comuns dos parâmetros das funções de proteção. Explorando os campos disponíveis, devemos aqui selecionar o canal de corrente que atuará como parâmetro de operação e o canal que atuará como polarização da função. Feito isto, outros campos de configuração serão liberados. Por exemplo, a direcionalidade, a corrente de picape, o ângulo de torque máximo, os ângulos de abertura da região de operação e as tolerâncias da função no relé sob-teste. A apresentação está completa. No próximo vídeo, vamos fazer um teste prático para consolidarmos os pontos mais importantes que foram levantados até aqui no software manual. Até logo!